Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia Neves, criadora deste canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais plantas pendentes aqui do meu jardim, mas antes para nossa meditação, Salmos 13, verso 1 que diz, até quando te esquecerá de mim Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Olha pessoal, as plantas pendentes aqui do meu jardim, vocês já conhecem a maioria, algumas precisamos fazer aí uma poda radical como essas que eu já estou mostrando aí para vocês, essa daqui é a jiboia, toda verdinha, ela tinha 2 metros de comprimento mas foi preciso fazer uma poda e ela já está aí, linda, se desenvolvendo muito bem, ela é muito fácil mesmo de cultivar aqui ao lado tem essa tradescântia pálida, ela também é fácil, fácil de cultivo, ela pode ser cultivada na meia sombra e também a sol pleno, mas eu acho que ela fica mais bonita quando fica na meia sombra olha pessoal, as minhas plantas pendentes, essas daqui, antes elas ficavam na minha varanda mas lá eu fiz algumas mudanças que já mostrei para vocês, hoje elas ficam aqui nesse cantinho por trás de casa aqui tem sombrite, então elas não ficam expostas ao sol pleno, ficam aí na meia sombra só pega sol até aí mais ou menos às 14 horas, depois ela não recebe mais sol e ficam aí perfeita, olha essa aí, peperômia serpense, muito bonita essa daqui é o cédum burrito, está aí se desenvolvendo muito bem para quem me pergunta o que eu coloco nas minhas plantas para que ela se desenvolva gente, olha o cuidado, primeiramente, se você tiver um cuidado bom aqui eu e meu esposo, a gente cuida dessas lindas verdinhas e elas ficam aí perfeitas então eu acrescento o esterco animal, aqui na região a gente tem a facilidade de encontrar o esterco de bode então a gente coloca nas plantas, olha aí o melindro como está, perfeito, verdinho, maravilhoso acrescentamos também a torta de mamona, farinha da casca do ovo, a farinha de osso também eu estou usando agora nas plantas e as plantas vão aí, gente, se desenvolvendo muito bem mesmo coloco também o carvão triturado e olha aí como elas ficam perfeitas aqui ao lado, gente, tem uma que não é pendente, mas está linda essa é a aloe arborescense e aqui tem uma casinha feita com garrafa pet aqui no canal tem o vídeo de passo a passo nela eu plantei essa variação da jiboia essa daqui é a jiboia que tem uma cor mais clarinha e está bem desenvolvida, olha só eu plantei uma muda bem pequenina e ela já está aí, grandona então, gente, você quando para para cuidar das plantas ela se desenvolve bem porque a planta gosta de cuidados elas precisam de cuidados são seres vivos, precisam de cuidados olha só aí, a minha linda órbia continua com a florzinha aberta já tem uma semana que essa flor está aberta e continua aí perfeita então, o substrato que eu uso para todas as minhas plantas é o mesmo é terra comum já é uma terra que eu compro no viveiro preparada ali ela já vem com o esterco, né? o esterco curtido, bem curtido, né? o esterco de bode em casa eu acrescento aí a farinha de osso a farinha da casca do ovo também o carvão triturado, a torta de mamona e assim as plantas ficam aí perfeitas olha aí, as suculentas, cactos olha só, gente, essa daqui é o alfinete está perfeito, maravilhindo, né? minhas plantas, gente, eu sou apaixonada por plantas então, todas as plantas são maravilindas olha esse vaso como está cheio aí dessa mini espadinha depois eu vou fazer aí uma reforma nesse vaso e mostro aí pra vocês, tem que consertar aí a pintura eu fiz o passo a passo desse vaso aqui no canal tem, vocês gostaram muito graças a Deus, gente, muito obrigada pelo apoio que vocês sempre têm me dado aqui no canal que Deus abençoe a todos e gratidão, gratidão eternamente aqui ao lado tem essa linda, gente essa planta é muito fácil mesmo de cultivar ela é a Tradescantia Silamontana muito fácil mesmo e olha como está linda essa Porto Lacária ela está ficando pendente também está aí verdinha, maravilhosa então, pessoal, hoje eu estou fazendo aí uma atualização das minhas verdinhas pra vocês aqui tem mais epícia eu mostrei esses dias pra vocês aí elas fiz até um vídeo mostrando a minha pequena coleção de epícia e olha o tanto que essa epícia já se desenvolveu está perfeita aqui em casa tem epícia pra tudo que é lado tem epícia só não tem, gente, ainda a amarela mas eu quero muito conseguir aqui tem a florzinha amarela ela é perfeita, gente é linda mesmo olha aí, gente, que perfeição aqui tem mais outra dessa daqui também eu tenho várias mudas ela é linda perfeita, maravilhinda, não é, gente? como sempre eu falo aí pra vocês maravilhinda e uma perfeição vocês já sabem, né? tudo aqui é uma perfeição divina e todas são maravilhindas olha aí, mais outra lindona perfeita é muito fácil de cultivar essa planta a Tradescantia Silamontana perfeita, perfeita aqui tem uma Lágrima de Bebê essa é Soleirola e se não me engano é assim a pronúncia dessa plantinha cada planta tem aí seu nome popular e o nome científico muitas pessoas às vezes nos cobram tanto o nome científico ô gente, mas às vezes a gente também esquece, né? e a pronúncia correta do nome científico aí falamos sempre aí o popular desse lado aqui não tem plantas continua também o sombrite é nessa parte todinha como já mostrei aí pra vocês e aqui tem mais uma mudinha dessa lindona essa daqui, gente ela não tá tão bonitona né? ela tá um pouco ressecada eu não sei o que foi que aconteceu com ela eu vou até trocar o substrato dela ou acrescentar mais um pouquinho de substrato mas mesmo assim olha, ela tá com flor tem uma florzinha linda olha que rosa mais bonitinha, né? perfeita e aqui tem a linda huérnia como sempre eu tenho sempre que mostrar, né gente? a huérnia aqui no jardim tem huérnia pra tudo que é lado e é uma planta fácil fácil, gente de cultivar ela é muito fácil mesmo é uma suculenta que aprecia ser cultivada a meia sombra ou sombra total ela não tolera ser cultivada a sol pleno pois ela vai ficar aí ressecada ela fica com uma coloração bem diferente então na sombra ela fica sempre assim verdinha e cheia de flores essa é uma suculenta que dá flores o ano inteiro aqui ao lado tem uma muda do clorofito também outra planta que é planta de sombra e olha pessoal que huérnia mais linda ela está sendo cultivada nesse vaso esse vaso eu fiz com garrafa pet aqui no canal tem o passo a passo onde eu mostrei aí pra vocês algumas pessoas até me criticaram por eu ter feito esse fechamento aqui com grampos me falaram que ia abrir rápido e olha aí pessoal o vaso está perfeito como vocês podem ver e a suculenta está maravilinda então gente eu vim compartilhar com vocês mais plantinhas pendente depois eu vou mostrar aí outras que não vai dar pra me mostrar aqui nesse vídeo pra o vídeo não ficar tão longo e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ative o sininho para não perder as próximas notificações e que Deus te abençoe grandemente e nunca esqueça Deus ele pode todas as coisas em nossas vidas ele faz muito mais além daquilo que eu e você pedimos ou pensamos Deus ele é fiel ele é soberano e ele pode todas as coisas e Deus ele nunca esquece nenhum de nós lá no salmo o salmista faz esse questionamento ao senhor salmo 13 verso 1 ele diz até quando te esquecerá de mim senhor para sempre até quando esconderás de mim o teu rosto o salmista passou por um momento de aflição mas ao mesmo tempo que ele faz a pergunta lá no versículo 5 ele diz mas eu confio na tua benignidade na tua salvação se alegra o meu coração então é assim que eu e você devemos estar prontos a entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas e sempre estarmos com o coração alegre confiante em Deus pois mesmo em meio aos momentos difíceis momentos de tribulação devemos estar confiante em Deus e agradecendo a ele por tudo com o coração alegre com o coração onde possamos estar ali cantando louvores agradecendo a Deus tá difícil? agradeça porque Deus está vendo o teu coração ele sabe a luta que você está passando mas ele está vendo que você está ali agradecendo a ele por tudo então cantarei ao senhor por quanto me tem feito muito bem é assim que diz o verso 6 do livro de salmo 13 cante ao senhor porque ele tem feito coisas grandiosas em tua vida até o próximo vídeo gratidão ao nosso Deus sempre tchau tchau tchau